Pode passar o tempo que for Nunca envelhece o amor O amor que existe, o amor que é O que vem lá de cima faz mover E desde cedo eu aprendi Que o segredo é seguir Sem desejar mal a ninguém O que for plantado vai comer E nunca acreditar que já aprendeu muito Tá vendo esta montanha existe ou tá maior? E deste mundo o que é que a gente leva Além do nome que deixou Além das obras que plantou Número 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 E nunca acreditar que já aprendeu muito Tá vendo esta montanha existe ou tá maior? Número E deste mundo o que é que a gente leva Além do nome que deixou Além das obras que plantou